Moreira, esse homicídio... Moreira, você tá bem? Tá tudo bem contigo, Moreira? Tudo bem? Olá, Nilson. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Comigo, graças a Deus, está bem, principalmente depois de um dia maravilhoso como esse sol que brilha aqui em Joinville. Você sabe que em Joinville choveu aí 200 milímetros de chuva, né? O que era equivalente pra chover aí no mês todo, choveu em 78 horas, viu? Mas a gente tá aqui, ao vivo, pra trazer informação e, infelizmente, essa informação que eu tenho pra trazer não é tão boa, não. Mas violência no Planalto Norte. Um homem foi encontrado morto dentro da residência onde morava. Isso é uma área um tanto quanto afastada, ali de Itaiópolis. A estrada conhecida como Estrada do Interior, né? Ele estava dormindo quando um homem arrombou a porta da casa e golpeou essa vítima, identificada aí como Dimas Gunze, apenas 29 anos de idade, com uma faca na garganta. O corte foi tão profundo que o rapaz não conseguiu sobreviver. É um local bem afastado da cidade. O delegado até disse que vai ser um pouco complicado durante as investigações agora, porque lá não tem sinal de telefone, não tinha câmera de monitoramento e era um local isolado. Mas já existe uma suspeita de quem teria praticado esse crime. A OIML esteve ali no local, recolheu o corpo, a perícia também. E a polícia está trabalhando para ver se chega até o suspeito de ter praticado esse crime e, consequentemente, também saber qual foi a motivação de um crime tão cruel como esse. Ontem, nós noticiamos aqui um casal que estava em casa também e foi esfaqueado. E agora esse rapaz de 19 anos, jovem, de 29 anos, melhor dizendo, foi golpeado na garganta. A intenção realmente era matar mesmo, um golpe certeiro na garganta, na cidade ali de Itaiópolis, uma cidade bem tranquila no Planalto Norte, que ficou bastante chocada com esse crime.